Vocês preencheram o form e, a partir disso, diversos palestrantes puderam personalizar as palestras deles para estar aqui hoje. Então, quando vocês falam, ah, o conteúdo é enriquecedor, é justamente isso. Eu faço o PubFest para vocês, por isso que eu sempre colho o máximo de respostas possíveis e por isso que a gente consegue trazer um conteúdo tão específico e qualificado de copy. Então, ele tem... Eu vou contar a idade porque eu fiquei abismada lá atrás e falaram, nossa, guarda essa reação do palco. Gente, ele tem 29 anos. Eu estava dando assim, ah, 19 para ele, eu fiquei, nossa, tão novo, fundou uma empresa assim de milhões. 29 anos. Ele tem 29 anos, ele já faturou mais de 10 milhões e aí no mercado digital. Está no digital desde 2014 e é um dos fundadores da Abimex e vai vir agora falar para vocês um pouquinho de MVP. Com vocês, Breno. Boa noite. Cara, aqui é um evento maneiro, né? Bem aconchegante aqui, tá, galera aqui. Cara, o conteúdo que eu vou passar hoje, basicamente, não é sobre copywriting, mas vai ter um pouco a ver. Sobre passar o slide, agora eu estou meio perdido aqui, quem é que passa? Boa. Boa, é isso. Tá, então o conteúdo é esse. Como tornar uma ideia um negócio multimilionário. Eu sei que está todo mundo cansado aqui, já praticamente o dia inteiro de evento aqui. Então, vou tentar dar meu melhor dentro do conteúdo, mas também espero que vocês deem o melhor de vocês assistindo o conteúdo. E, bom, por que que eu criei isso aí? Primeiro eu queria me apresentar, Breno. Aliás, já me apresentou, mas me apresentando de novo, porque eu sou bastante redundante em muitas coisas. E essa aí é um pouquinho da minha trajetória, tá? Eu empreendo desde 2008, quando eu não sabia nem o que era empreender. Bom, já passei por vários lugares, já trabalhei em algumas empresas multinacionais também. E esses 10 milhões ali, faturados que ela mencionou, foi ali quando eu tive a agência de marketing digital com o meu sócio, o Alexandre, que hoje é meu sócio na BMX. A gente fazia lançamento de infoproduto. E, por acaso, uma das habilidades que eu tenho, a galera me chama de canivete suíço na BMX, porque eu faço uma cacetada de coisa, menos design. Mas, uma das habilidades que eu usei por bastante tempo no mercado digital foi copywriting. Eu prestei bastante serviço de copywriting. E, ainda hoje, na BMX, às vezes, quando precisa, eu vou lá e faço algumas copies. Mas, bom, esse conteúdo não é sobre a BMX. Esse conteúdo não é sobre plataforma. Eu não vou tentar vender aqui a plataforma, apesar de eu dar alguns exemplos aqui sobre o que eu fiz na BMX. Mas, um dos motivos pelos quais eu criei a plataforma, nós criamos a plataforma, é porque a gente não queria ganhar dinheiro. Não era por causa disso. A gente já fazia dinheiro com o lançamento. Mas, porque um dos motivos foi o que aconteceu aí, início de 2019. Eu tinha uma agência de marketing digital, que eu prestava serviço para pequenas e médias empresas no Rio de Janeiro. E, saí dessa agência, saí da sociedade, comecei a trabalhar com o Alexander. Mas, nesse meio tempo, antes de trabalhar com o Alexander, eu rodava produtos como afiliado na Monetizze, que era uma plataforma que a gente usava, uma das. E fazia ali meus 10, 8, 10 mil reais por mês. Até que a plataforma mudou a política dela de documentação. Fiquei com o dinheiro preso. Fiquei com o aluguel atrasado. E passei ali praticamente dois meses com um emocional completamente ferrado, porque não tinha dinheiro. E isso era o que eu sabia fazer naquele momento. Eu não tinha outras opções. Eu estava bem confortável fazendo aquilo ali. E aí, o Alexander, que começou a agência de lançamento, eu tinha feito já uma copy para ele no Carnaval, que era para vender um dos principais produtos que a gente tinha, que se chamava Método Remoto. A gente conseguiu mais 50 mil alunos com esse produto. No Carnaval, foi o momento onde mais vendeu o produto naquele início. No domingo de Carnaval, tinha vendido mais 160 mil reais com as copies de e-mail. E ele estava passando por um outro momento, e aí foi quando ele me chamou para trabalhar com ele. E eu falei para ele, cara, para eu trabalhar contigo primeiro, eu preciso resolver algumas pendências. Estava com duas contas de água atrasada, duas contas de luz atrasada, aluguel atrasado, totalmente acabado. E aí, por que eu estou falando isso? Porque esse é um dos motivos pelos quais a BMEX existe hoje. Porque desde quando isso aconteceu, eu falei, cara, isso nunca mais vai acontecer comigo, eu nunca mais vou deixar alguma coisa me atrapalhar, me impedir de pagar algum tipo de conta, me impedir de fazer algum tipo de coisa. Eu tenho que sair dessa passividade. A gente começou a trabalhar junto. E, bom, nesse meio tempo, a gente fez muita coisa, fez muito lançamento, construiu um monte de coisa. E, baseado na minha experiência que eu tive em outras empresas, em construir negócio, eu percebi que a coisa que eu mais sabia fazer, o meu ponto forte, era fazer processo. E eu gosto muito de criar novas empresas, novos negócios, e por isso eu criei esse framework chamado de MVP multimilionário. Por quê? Porque hoje tem muito essa questão de startup e tudo mais, e eu percebi que muitas pessoas, não só de startup, mas até no mercado digital, seja para lançar um produto, seja para fazer uma campanha, seja para fazer qualquer coisa, elas têm dificuldade de começar, de ter uma ideia diferente, de entrar no mercado e escalar um negócio, a partir daquela ideia. E eu vi que hoje existem, na parte de startup, muitas pessoas que ensinam você a fazer pitch para o investidor, muitas pessoas que estão vendendo para você como escalar um negócio, como vender mais, mas muitas pessoas têm dificuldade, muitos empreendedores têm dificuldade de tirar uma ideia do papel. E não tem muito disso, ensinando você um passo a passo, um método de como você faz para tirar uma ideia do papel, validar e escalar isso. Então, eu percebi esse padrão em várias empresas que eu criei. Hoje eu tenho aproximadamente sete empresas, a ABMEX é a principal, e nas maiores empresas que existem de tecnologia, Tesla, Amazon, Apple, Facebook, Instagram, Google, YouTube, todas elas seguem exatamente os pilares que eu vou passar aqui, espero que possa ajudar vocês. Bom, o que é o framework, tá? É um framework de quatro passos, onde eu ensino, basicamente, vocês a criarem um MVP para poder escalar um negócio e fazer com que ele valha milhões, assim como eu já fiz junto com o meu sócio, com o Alexandre na ABMEX, e estou fazendo com alguns outros negócios que já saíram do papel. Bom, o que me deu essa luz foi esse livro, alguém conhece esse livro, Startup Enxuta? Beleza, eu também conheço só de falar, mas eu nunca li ele. Na realidade, eu li esse aqui, tá? É só porque ele é uma referência, mas o estilo Startup do Eric Rice, ele fala que hoje é impossível você se manter no mercado se você não inova. O único diferencial competitivo de uma empresa é a inovação, não é o preço que você tem, não é o seu atendimento, não é nada disso. Tem várias empresas que têm o atendimento bosta, e elas valem milhões. Por quê? Porque elas estão sempre inovando, estão sempre entregando o produto para o mercado, recebem feedback do cliente e vai melhorando ao longo do tempo. Então, é muito disso que ele fala nesse livro. E, por isso, existe o framework, porque MVP é o mínimo viável produto, mínimo viável produto, e a ideia é basicamente você criar uma solução mínima possível que vai atender o seu cliente, e a partir disso, o seu próprio cliente vai construindo o seu produto. Por isso, inclusive, que eu disse que tinha muito a ver com copy, uma parte do conteúdo. Por quê? Porque você tem que entender do público, você tem que entender o que o seu cliente quer. E aí a pergunta, quem já ouviu falar de uma empresa que quebrou? Alguém tem alguma ideia? Empresa famosa. Americanas não quebrou. Blockbuster, boa. Tem várias, tá? Mas eu peguei aqui. Kodak, Blockbuster, Gibson, Nokia, AOL, BlackBerry e diversas outras. E todas elas, se você parar, o pessoal conhece, alguns de vocês devem conhecer a história da Kodak, da Blockbuster, que perdeu para a Netflix, Kodak perdeu para a câmera digital. Falta de inovação. Falta de inovação o tempo todo. E a ideia desse conteúdo é isso, é fazer com que você tenha a consciência de inovar dentro do seu negócio. Beleza? Ou para o lançamento que você for fazer, para o produto que você for fazer a copy, sempre inovar. Bom, não vou te mostrar como ganhar um milhão de reais do dia para a noite, ficar rico, essas coisas todo mundo fala, né? Então vou pular essa parte porque vocês já sabem fazer isso muito bem. E aí nos próximos 30 minutos é isso que eu vou ensinar, um framework para vocês pegarem uma ideia do zero, criar um negócio e tornar ele um negócio multimilionário. Tá, Breno, tu falou que não ia ensinar a ficar rico. Não, vou ensinar vocês a criarem uma empresa multimilionária que é totalmente diferente e não é do dia para a noite. Beleza? Bom, o que consiste esse framework, tá? Ele consiste em quatro pilares. Benefício consciente, processo de entrega, modelo de negócio e tecnologia. São esses quatro pilares que todo negócio que quer se tornar um negócio multimilionário precisa ter. E aí eu começo com o primeiro pilar, benefício consciente. O que é benefício consciente? Todo mundo aqui sabe, ou a maioria de vocês sabem, quem é que não é copywriter? Quem não é? Poucos, ok. Na copy você aprende que você precisa, você não vende o produto, você vende a solução. Você vende a solução a partir de uma dor, ou a partir de um desejo, aquela coisa toda. E é basicamente isso, benefício consciente. É você entregar um benefício que muitas e uma gama gigantesca de pessoas têm consciência sobre um determinado tipo de problema que ninguém quer resolver. Bom, exemplos de reclamação que eu estou falando. Fila no banco e rua com buraco. Alguém aqui tem CNH? Dirige. Quem já reclamou de rua com buraco? Boa. Principalmente quem é do Rio, você vai ver muito isso lá. Sou carioca. Galera reclama muito daquela coisa de para que eu pago IPVA? Nada resolve. Mas você pode resolver isso fácil, porque isso aí não é o governo que resolve. O governo basicamente solta uma coisa chamada licitação. E aí você pode ir lá e prestar serviço para o governo para poder asfaltar as ruas. É um problema gigante que um monte de gente reclama e quase ninguém resolve. Fila de banco. Alguém aqui das antigas já teve conta na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, pouca gente. E é muito melhor hoje você usar um banco digital, um bank, ou você ficar duas horas para poder receber o teu salário. Muito melhor você usar o banco digital. Então, outro problema gigante que algumas empresas hoje já existem e já vieram para resolver. E bom, como criar um benefício consciente? Basicamente, você precisa identificar um problema. Como é que você identifica esse problema? Eu vou falar um pouquinho mais de outras coisas aqui, mas já vou bater direto no conteúdo. Bom, geralmente você vai ouvir as pessoas ao seu redor falando sobre um problema que ninguém quer resolver, como por exemplo a rua com um buraco que eu mencionei. Um monte de gente está reclamando sobre esse problema, mas ninguém resolve. Mas existe uma outra forma de você conseguir identificar um problema gigantesco, que é uma plataforma chamada Reclame Aqui. O Reclame Aqui, você vai pegar uma empresa do seu mercado ou do nicho do produto que você quer lançar, ou de qualquer outro tipo de coisa que você quer fazer. Você vai lá, vai pegar os concorrentes, os maiores concorrentes daquele mercado, vai botar no Reclame Aqui, e com certeza toda empresa tem uma reclamação. Você vai pegar as principais reclamações, vai anotar, e pronto, você já tem ali um problema gigante que aquelas empresas não querem resolver. Aí você vai validar o problema. Você vai criar uma ideia na sua cabeça, formas que você pode resolver aquele problema, e vai validar, seja Google Forms, seja por pesquisa de papel de pão, sei lá, o que vocês quiserem usar. Type Form, agora tem tecnologia para um monte de coisa. E aí vocês vão validar o problema com as pessoas, com o seu público-alvo. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso ir lá no YouTube, pegar esse problema, jogar lá no YouTube, vai ter um monte de vídeo de pessoas falando sobre esse problema. Você vai lá no comentário e vai perguntar à pessoa, o que você acha que poderia ter para poder resolver esse problema? A maioria dos produtos, e acho que muitos de vocês sabem disso, para você vender esses produtos ou criar esses produtos, você não tem que tirar a ideia da sua cabeça, você tem que trazer isso do cliente. Geralmente o cliente já tem a ideia daquilo que ele precisa para vender e ele só precisa te dizer e você só precisa validar isso com um monte de gente. Se validar, você vai lá, cria e vende exatamente aquilo que ele te disse que ele precisa comprar. Então, basicamente, dessa forma você pode validar, seja no YouTube, grupos de Facebook, enfim, você pergunta às pessoas. E aí você analisa. Geralmente, quando eu penso num problema e para validar ele na hora de fazer essa análise, eu uso aquela regra de Pareto de 80 a 20. Então, se 80% das pessoas, no mínimo, diriam que é uma solução válida para poder resolver o problema dela, eu vou lá e foco o meu esforço e energia em fazer aquela solução. Menos que isso eu não foco, porque pode ser que aquele produto não seja escalável o suficiente. Show de bola. Bom, alguns exemplos. Eu, obviamente, vou dar a minha empresa como exemplo. Nubank é a questão da fila do banco. Nubank chegou e falou, tá, hoje as pessoas têm um grande problema. Elas passam muito tempo na fila do banco. Quando elas querem resolver um problema, elas vão lá no gerente do banco para poder tentar resolver o problema, mas tudo o que o gerente fala é, compra esse pé quente, bota dinheiro na poupança, bota o dinheiro aqui, aqui, ali, ali, ali. Então, ele é um vendedor. Na verdade, ele não está ali para te ajudar. Ele está ali para bater as metas de mês dele. E se a gente não tiver... Para fazer transferência, TED paga 10 reais, paga 8 reais. Se a gente tiver tudo isso na palma da mão, de forma fácil, intuitiva, sem eles pagarem absolutamente nada. Nasceu o Nubank. E para quem conhece o Nubank há pouco tempo, o Nubank está ali desde 2013. Então, para vocês verem que leva tempo até você construir um negócio desse. A BMEX, como é que a BMEX resolveu um problema grande? Como eu falei, eu tive aquele problema lá na plataforma. E depois disso, quando a gente na agência de lançamento estava fazendo ali os produtos, a gente estava fazendo 600 mil no lançamento, 500 mil no lançamento. E o lançamento acontecia de duas em duas semanas. Então, a gente fazia um milhão por mês. E a gente decidiu olhar para o negócio de forma gerencial. Como eu faço para poder reduzir meus custos e sobrar mais dinheiro no meu bolso? Uma das maiores coisas era a plataforma de pagamento. 10% de taxa. 8% de taxa. Quero resolver problema, porque o lançamento vai acontecer de noite. Eu tenho que mandar um e-mail e esperar 48 horas. Mas o lançamento é de noite. E como é que eu faço? Então, tinham muitos desses problemas. Antifraude, taxa de aprovação que era baixa, esse tipo de coisa. E aí a gente pensou em criar uma plataforma para a gente. Só que o nosso networking de produtores também tinham exatamente os mesmos problemas. A gente viu uma oportunidade. Criou a plataforma. Criou a BMEX, que é a única plataforma hoje saudável no mercado com taxa zero. Falo saudável porque tem um caso aí que deu ruim, né? Mas a gente nasceu dessa forma. Nasceu não contando com a taxa de transação. Hoje, todo produtor que entra na BMEX, ele tem um gerente de contas. Você tem ali no WhatsApp uma pessoa que vai te responder. E além disso, a nossa taxa de aprovação no mercado, ela gira de 90% a 95%, dependendo do nicho. Por quê? Porque criamos mecanismos internos baseado no comportamento de compra que a gente foi vendo ao longo do tempo. Então, resolvemos dessa forma. Hoje, o Nubank é o maior unicórnio do mercado brasileiro. Vale mais de 32 bilhões de reais. E hoje, ele é o quarto maior banco brasileiro, passando, inclusive, o Banco do Brasil, que era o quarto maior banco. Hoje é o quinto. A BMEX, baseado num valuation que a gente teve recentemente, hoje ela vale 500 milhões de reais. Então, aí está um pouco da trajetória do nosso faturamento. A gente começou a nossa primeira transação ali em 2021, faturando 774 mil. E esse ano, a gente já passou da marca de 200 milhões. Boa. Beleza. Então, o primeiro pilar do processo, benefício consciente. Criar um grande benefício, onde o problema é consciente a muitas pessoas e ninguém peita para poder resolver. E aí, você precisa do pilar número 2, o processo de entrega. Você precisa entregar esse benefício de algum tipo de forma. Bom, e aí eu faço uma pergunta para vocês. Quem aqui já pagou o WhatsApp? Facebook, não estou falando de ads. Para apostar. Quem já pagou o Google para fazer pesquisa no Google? Ninguém, né? De graça. Show de bola. Só que não existe almoço grátis, obviamente. De qualquer forma, todas as empresas agregaram valor de alguma forma. O benefício consciente do WhatsApp foi mensageria. A gente pagava SMS nos planos antigamente, chegou o WhatsApp, acabou isso. O Facebook, as pessoas hoje conseguem se conectar de uma forma melhor e muito mais rápida. O Google, você tem acesso à informação na palma da sua mão sem pagar absolutamente nada. Como é que eles fazem isso? Através do processo de entrega, onde eles basicamente entregam o benefício, mas o detalhe é que esse processo de entrega precisa entregar o benefício consciente de forma absolutamente gratuita. É regra. Se você pegar as maiores empresas hoje da Fortune, basicamente todas elas têm algum tipo de serviço gratuito que tem uma cacetada de gente na base de usuários deles usando aquele benefício. Bom, tem um cliente aqui, não sei onde está o Diego. Diego, Diego, Diego. Está lá atrás. Ele tem uma área de membros, onde... Não, não é você não. Acho que esse cliente aqui... É, é você mesmo. É isso aí, estou confundindo. Mas basicamente, o que o Diego fez? Ele queria resolver um problema muito grande no mercado, que era o desemprego. Alguém concorda ou discorda que o desemprego é um grande problema no mercado hoje? O IBGE, a estatística do IBGE é de 15 milhões de desempregados. Se você tirar o Bolsa Família, vai para 40. Então, era esse o problema que ele queria resolver. O que ele fez? Ele criou um funil, onde ele qualificava as pessoas e entregava, basicamente, uma vaga de emprego para a pessoa em uma semana ou menos, totalmente de graça. Breno, como é que ele fazia dinheiro? Já vou chegar lá. Mas ele entregava o benefício para a pessoa, se ela estivesse qualificada. Se ela não estivesse, aí a gente vai para o modelo de negócio dele depois. Mas, considerando isso, ele fez mais de 200 vendas no mês com um ticket médio de 200 reais e foi um faturamento de 20 mil em um mês. Quanto você atingiu até agora ao todo? Boa! 29,90... O ticket? Ah, tá, botei errado ali, mas tudo bem. Mas já fez mais de 6 dígitos dessa forma, entregando o benefício sozinho. E tudo com um MVP. Uma simples ideia que ele foi testar e no teste ele fez mais de 100 mil reais. Então, beleza. E aí, como é que ele fazia dinheiro? E aí a gente vai pilar para o pilar número 3, que é o modelo de negócio. Basicamente, ele fazia dinheiro da seguinte forma. As pessoas qualificadas, ele ia lá e entregava a vaga de emprego. Só que a maioria delas não era qualificada para o emprego. Então, o que ele fazia? Ó, você não é qualificado nisso, 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 mas tem um curso aqui para você e a pessoa ia lá e comprava o curso. Então, era assim que ele fazia o dinheiro, era assim que girava o negócio dele. Então, o modelo de negócio é basicamente a forma como você faz dinheiro. Alguém aqui discorda de que quando você agrega valor para o cliente, você consegue cobrar mais? Ninguém discorda disso, né? Então, toda vez que você agrega valor em uma ponta, você consegue tirar dinheiro de outra. Por isso que, hoje, os modelos de negócio que têm algo gratuito, eles conseguem fazer muito dinheiro e conseguem escalar para esse nível. como o Nubank, como a BMX, como várias outras empresas. Bom, já expliquei o que é, não vou perguntar, pulei para caramba o assunto aqui. E isso eu aprendi na faculdade. É importante dizer isso aqui porque é engraçado que eu achava que modelo de negócio era explicar como o meu negócio funcionava. só que quando eu entrei nesse mundo de startup que eu comecei a fazer pitch para investidor, quando ele perguntava qual é o seu modelo de negócio e eu explicava tudo, ele me falava não. Não vou investir, não vou investir, não vou investir, não vou investir. Eu não entendia nada disso. Só que eu aprendi dessa forma na faculdade. Eu falava, cara, tem alguma coisa errada. A faculdade me ensinou errado. E o investidor, uma vez, falou para mim de uma forma muito simples. Cara, modelo de negócio é a forma como você faz dinheiro. Então, é isso. É tipo, não é você explicar todo o processo até porque o investidor não tem tempo para ouvir tudo. Ele quer saber, beleza, existe uma oportunidade, existe. Como você faz para poder ganhar dinheiro com isso? Então, é basicamente isso. Bom, e aí eu trouxe aqui alguns tipos de modelo de negócio que vocês podem aplicar dentro do negócio de vocês. É importante também ressaltar que vocês estão vendo aqui bastante conteúdo de copy relacionado a copy, etc. Só que o mercado de copywriting, ele não gira só em torno de você prestar serviço de copy. Você pode criar uma ferramenta que facilita a criação de copy. Você pode criar uma ferramenta que facilita a criação de uma VSL, de uma página de vendas. Enfim, existem N coisas, N coisas que vocês podem fazer para facilitar o trabalho de um copywriter. Até porque é a velha história da Corrida do Ouro, né? Todo mundo ia lá para poder pegar o ouro na época da Corrida do Ouro. E quem mais ganhou com a Corrida do Ouro foi quem vendia as ferramentas para as pessoas irem lá e fazer a escavação. Enfim, picareta, aquela coisa toda. Então, só fica aí com um insight para vocês de que vocês podem ser essas ferramentas para quem é o copywriter que está indo vender o serviço. Boa! Então, aí tem alguns modelos de negócios. O Freemium, o Ads, o Subscription e o Finance, mas existem outros modelos. Esses aí são os principais. O Freemium, eu vou dar alguns exemplos. Quem aí já... Quem conhece o jogo Candy Crush Saga? Quem aí já jogou isso? Uma galera já jogou, né? O Candy Crush hoje ele faz aproximadamente 800 mil dólares por mês. Acredite você ou não. Só com um itenzinho dentro do jogo. E é gratuito. Provavelmente muitos de vocês nunca pagaram o Candy Crush. Mas tenho certeza que alguém já pagou, só não vou pedir para levantar a mão para não constranger. Mas nada de errado, tá? Mas é isso. O Candy Crush é o modelo Freemium, que é o free mais premium, né? Gratuito mais pago. Onde você entra, gasta lá tuas vidas, perdeu, você quer continuar, você paga ali 10 reais, 15 reais, assim, eles fazem um monte de dinheiro. Ads, que é o modelo de Facebook do Google e do Instagram, você tem ali uma grande base de usuário. Você segmenta isso através de inteligência artificial, consegue identificar ali os interesses. Aí você vende isso para uma Coca-Cola, você vende isso para todo mundo que quiser atingir essa base de usuário dentro do negócio. Subscription, que é anúncio, que é o modelo, por exemplo, do Spotify. Ele mistura ali o premium com subscription, o freemium com subscription. Ele é gratuito, mas pago. E o pago dele é basicamente uma assinatura que você paga todo mês para você não ver aqueles anúncios. No caso, tem até o Ads. Então, eles são três modelos de negócio diferentes dentro da mesma empresa. Você pode misturar. E o quarto é o Finance. Por que o Nubank, você não gasta absolutamente nada com o Nubank? Porque ele pega o teu dinheiro e ele monetiza o teu dinheiro de alguma forma enquanto você deixa ele lá na conta. A BMEX, ela é taxa zero por quê? Porque a gente também ganha dinheiro de outras formas. A gente ganha com antecipações recebíveis, a gente ganha com juros lá quando o cliente parcela e a gente ganha com juros. Toda plataforma ganha, só que a nossa é a única que fala isso para vocês. E também, quando o dinheiro está lá parado, a gente usa do mesmo modelo do Nubank. Bota ele para render em algum lugar e isso vira uma receita para a gente. Beleza? Bom, nada de errado com isso porque o valor foi agregado de qualquer forma mas a gente precisa fazer dinheiro de alguma forma. Como eu disse, não existe almoço grátis. E aí tem um case sobre isso que é da RZD Music que é um cliente inclusive que está na BMEX que no primeiro dia de lançamento ele fez mais de 600 vendas. Nem sei se está escrito isso ali, minha visão para longe está horrorosa. 684 vendas. E como é que ele fez isso? Ele criou uma plataforma, é um cavacinista conhecido e ele criou uma área de membros onde ele deu um curso gratuito. Nesse curso gratuito ele tem alguns planos pagos então basicamente o modelo freemium. Ele botou um monte de gente para dentro e uma parte dessas pessoas foi lá e converteu para o plano pago e virou assinante. Bom, o caso da BMEX é a mesma coisa, é um modelo de finance como eu falei. Quarto pilar tecnologia. Quem conhece esse cara aqui? Show! Gary Vaynerchuk esse cara aqui é brabo. Ele fala muito sobre isso aqui. Inteligência artificial, tratores, Airbnb. Ele fala muito sobre lifestyle, sobre você ser feliz, esse tipo de coisa, mas ele também fala muito sobre negócio. Uma coisa que ele fala de muito interessante para poder emplacar a inteligência artificial é o que os tratores e o Airbnb fez. O que eles fizeram? Eles trouxeram tecnologia, antigamente não existia trator, todo mundo plantava e colhia na mão, chegou aos tratores e tem muito esse debate da inteligência artificial que vai tirar emprego, aquela coisa toda, só que os tratores tiraram o emprego de muita gente. Só que também os tratores trouxeram vários outros problemas e como vocês sabem, onde tem problema, tem solução para vender. Então, gerou toda uma outra economia ao redor dos tratores. Mesma coisa em relação ao Airbnb. Airbnb chegou, provavelmente vocês já usaram, a indústria de hotel encolheu para caramba, um monte de gente foi demitida, mas também o Airbnb gerou toda uma outra economia, produtividade, baixa nos preços, tornou mais acessível a hospedagem, esse tipo de coisa. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje, se o seu negócio não usa tecnologia, ele não vai sobreviver, porque hoje o mundo é tecnologia e a inovação está com a tecnologia inerente nela. e aqui eu trouxe um passo a passo de como vocês podem criar a sua própria tecnologia, se vocês já tiveram algum tipo de ideia aí nesse momento, sem você precisar de um programador, se você não tiver, não for um programador, se você não souber nada de código, se você puder pagar um programador show, é outra forma de fazer, trazer um programador para ser sócio, show também, mas você não precisa de um programador para criar uma tecnologia. Tudo que você precisa fazer são esses três passos para construir. Documentar o fluxo do usuário. Então, se você tem uma ferramenta onde, sei lá, a ferramenta vai ter o login, vai ter visualização de relatório, vai ter que dar alguns inputs ali, sei lá, para poder gerar VSL automaticamente, coisa desse tipo, você vai documentar tudo que o usuário precisa fazer dentro do teu sistema. Depois que você documentar, você vai desenhar um rascunho de como vai ser essas telas, e aí você vai começar a desenvolver. Onde e como você vai fazer isso? Para documentar, eu hoje faço exatamente isso, para poder fazer as novas empresas. Eu uso o Google Docs, você pode também usar o Microsoft Word, você pode usar o teu caderno, qualquer tipo de coisa. Para rascunhar a tela, você pode usar o Figma, para quem entende design, eu não entendo nada, eu uso o Inscal, que é basicamente um fluxograma e eu faço as telas ali dentro. Ou você pode fazer o rascunho da tela no papel mesmo, tá? E aí, para desenvolver, você pode usar plataformas que são chamadas de plataformas no-code, onde você não precisa saber absolutamente nada de código. Você vai clicar, soltar e arrastar com uma página de captura que vocês fazem usando um construtor de página e vocês vão criar um aplicativo ou um software web ou um software para baixar sem precisar de programador e muito rápido, tá? Duas ferramentas que eu acho muito intuitivas aí, o Flutter Flow e o Bubble. Tem uma outra que se chama Glide App, inclusive está lá fixado no meu terceiro post do Instagram, se vocês quiserem saber. O Instagram está ali embaixo, o Breno Wilson. E essas ferramentas são bem intuitivas, tudo que vocês precisam fazer é aprender a usá-las para vocês construírem a própria ferramenta de vocês. Beleza? Bom, cases de tecnologia, não existe, né? Hoje não existe nenhuma empresa de tecnologia. Não, só existe empresa de tecnologia hoje, as que não têm tecnologia já estão morrendo. Por quê? Porque hoje o mundo é tecnologia, você não tem o que fazer, tá? Bom, recapitulando, passei aqui bala para poder não tomar muito tempo do evento, tá? Se você realmente quer criar um negócio multimilionário, você precisa seguir o framework, Que é composto desses quatro pilares. Benefício consciente, que é aquilo que você entrega para um problema gigante que ninguém quer resolver. Se ninguém quer resolver, é uma oportunidade para você resolver e ganhar muito dinheiro com isso. Processo de entrega, que é basicamente entregar o benefício consciente de forma totalmente gratuita. Modelo de negócio, que é a forma como você faz dinheiro. Tem aqueles quatro modelos de negócio que eu passei, que são padrões de mercado. Tem outros, você pode misturar, você pode usar mais de um também. E tecnologia, seu negócio tem que ser totalmente baseado em tecnologia se você quiser ganhar produtividade e de fato agregar valor para o cliente atualmente. Bom, alguém aqui tem dúvida de que com esses pilares aqui você não vai conseguir fazer? Ninguém tem dúvida? Show de bola. E fez sentido esse conteúdo para vocês hoje? Sim ou não? O que vocês acharam? Show de bola. Bom, então é isso, gente. Agradeço. ai, caraca, estou na bala. Mas é isso. Tem três minutos, vou usar esses três minutinhos, hein? Alguém tem alguma pergunta para fazer em relação ao conteúdo? É, pô, vamos conversar lá, pô. Taxa de transação zero, antecipação, essa, outra coisa. Mas as plataformas também cobram antecipação, então tu paga a transação, antecipação, aquela coisa toda. É isso. Três pessoas. Então, tudo. Nós tínhamos, a gente começou com o design, que é o João, que inclusive é de um interior de São Paulo, ele nunca trabalhou na vida, o primeiro emprego dele foi na BMX. Não faço a menor, é uma, é Taquari, é uma cidade em que você anda durante meia hora a pé e você passou pela cidade. Boa. A gente tinha dois programadores, um front-end, um back-end, o Alexander, que basicamente tinha um relacionamento com os produtores que a gente tinha, e eu ali, que o Canivete Suíço, como eu já falei, fazia basicamente tudo exceto o design. Beleza? Alguém mais alguma dúvida? Não? Show, tá claro? Perfeito, então, pô, valeu. Prazer, galera, obrigado aqui por apresentar pra vocês, espero que vocês aproveitem esse conteúdo e vambora. o Alex não me retenham do que. Show de bola, parabéns. E eu lembro que a primeira venda que eu fiz, eu não tinha configurado a antecipação. E aí eu até mandei mensagem pro Alex, que é o CEO, eu falei assim, Alex, acho que tem alguma coisa estranha. Não, tem alguma coisa estranha porque só cobrou um real. aliás, porque é taxa zero, você esperou os 30 dias. Caraca, loucura, né? Então, se você esperar os 30 dias, você não paga a taxa do cartão de crédito. É bem foda. E aí,